São Paulo ou Rio de Janeiro? Hoje eu vou fazer uma comparação polêmica. Eu fui para o Rio de Janeiro por alguns dias e vivo em São Paulo. E já tirando um elefante branco da sala, eu gosto bastante das duas cidades, como eu já mostrei em alguns vídeos por aqui. E hoje eu quero comparar um pouco a parte turística delas, analisando a natureza, passeios em geral, comida, transporte público e algumas coisas mais. Parque Triano. A gente tem bastante parque em São Paulo. A gente está, você vê, é mato tudo e ao mesmo tempo aqui atrás é a Paulista. Então a gente tem natureza em São Paulo também, só que é muito diferente. Para um turista em São Paulo, eu não recomendaria o Parque Triano, o próprio Parque Ibirapuera, que é todo bonitão e tudo mais. Eu não acho que é turístico. É muito legal para a gente que mora aqui ter esse tipo de parque e aí ter um pouquinho de natureza. Aqui no Rio está sempre todo rodeado ali. Eu queria fazer só um adendo. O Parque Ibirapuera, se você talvez é arquiteto ou goste muito de arquitetura, de prédio e tudo mais, é um bom lugar para ir. É turístico porque você vai conseguir ver obras de Niemeyer, por exemplo. Mas... Ela não tem a natureza tão ultraconectada, igual tem o Rio de Janeiro. Olha só isso. É muito bonito essa cidade. Sério, se você mora aqui, você cansa disso? Porque, sério, eu só não estou conseguindo cansar disso ainda, não. Um exemplo bom de turismo, natureza mesmo, no Rio de Janeiro, é a trilha da Urca que a gente fez nesse vídeo aqui. Eu confesso que não tem comparação. Ponto para o Rio. Nosso próximo ponto é passeio através de bicicleta. Turista de bike. As duas cidades são recheadas de ciclofaixas e pontos de bicicletas compartilhadas. E além de turismo, para quem mora nessas regiões, ela também serve como transporte público. Eu mesmo uso bastante em São Paulo isso. Mas transporte público, de fato, vai vir já já. Um disclaimer que eu posso dar entre o Rio e São Paulo é que no Rio, nessa região, obviamente, você não precisa tanto assim de bicicleta elétrica. Essa parte da orla, indo até o centro, é bem plana. Enquanto em São Paulo, se você quiser andar pelos pontos turísticos, você vai subir e descer bastante. Então uma bicicleta elétrica talvez seja mais interessante e mais cara. A próxima comparação é sobre um passeio bem marcante de rua nos finais de semana que a gente não pegou no Rio, porque durante os dias que a gente estava lá, o final de semana estava assim. Mas às vezes a gente fez esse passeio da orla do Rio que fecha no final de semana, durante a semana. Eu amo esse passeio. Aqui um Luiz mais vislumbrado para falar sobre ele. Nossa, que barulho, né? A vista está feia também. Eu acho que esse rolê aqui, ele real é muito gostoso de se fazer no Rio e ele é real imbatível mesmo. Começando ali do Flamengo, indo até Copacabana mesmo de baixo. A vista desse lugar, a vibe, é muito gostoso mesmo. Essa parte da cidade, assim, é... Desculpa São Paulo, mas essa parte não tem para ninguém não. E agora um Luiz na Avenida Fechada, mais famosa de São Paulo, para eu ver se eu ainda me sinto assim. Um Luiz menos emocionado com o passeio da orla. Aqui a gente tem a Avenida Paulista, que ela funciona... Caraca. Que ela fica fechada durante o domingo e tem bastante coisa acontecendo. Talvez seja o mais próximo que a gente tenha desse tipo de passeio aqui. Enquanto eu falo um pouquinho dela, eu vou falar sobre o patrocinador desse vídeo. Sim, a gente tem um patrocinador desse vídeo. Para um canal pequeno, igual a gente, a gente basicamente paga para fazer vídeo. Então é muito bom quando acontece esse tipo de parceria. E eu estou falando da Tech T-Shirt da Insider. Enquanto eu falo da Paulista nesse dia quente, eu vou explicar melhor dessa camiseta. Na Paulista você tem música ao vivo, desde banda de rock, música acústica e batalha de rap. É só escolher. E ele capota hoje contra o Yogi, é uma clássica derrota. E nada melhor que andar nesse calor usando a Insider, já que ela regula a temperatura do corpo, dissipa muito bem o suor e é anti-odor. Agora um pouquinho mais sobre a Paulista. Ela também tem aplicação de película de celular. É brincadeira, quer dizer, não é brincadeira, mas eu estou falando mais das diversas barraquinhas de artesanato ao longo da avenida. E o bom das camisetas da Insider é que elas não desbotam e possuem medidas de PAXGG e de várias cores também. E antes de eu falar o desconto que você tem em todo o site da Insider, mais um ponto sobre a Paulista. Museus, muitos museus. E centro culturais também. Então o que poderia ser só um passeio numa avenida fechada, vira um passeio bem cultural. Você que escolhe. Assim como você pode escolher diversos dos produtos da Insider com 12% de desconto com o meu cupom e o link na descrição. Eu agradeceria muito se você desse uma olhada no nosso anunciante, porque esse tipo de parceria para um canal do nosso porte muda tudo. Obrigado, Insider. Agora o nosso veredito. Então o passeio daqui da Paulista, ele é muito gostoso mesmo e é muito diferente desse passeio na orla do Rio de Janeiro. Qual deles é melhor? Eu não consigo escolher. Da mesma forma que eu estava emocionado naquele momento lá, eu estou emocionado aqui. Então eu acho que isso é um empate. Você acha que é um empate? Justo. É um empate. É um empate justo. É um empate. Mas assim, é um empate? É um empate. É um empate. Vou parar de gravar porque talvez eu mude ideia, mas é um empate. Pois é, eu fiquei em cima do muro de novo mesmo. Antes de falar da próxima disputa, tinha uma muito mais difícil rolando no Botafogo. E se você está se perguntando se é o Fusca Azul... Ah, Fusca Azul... É, está um a um, né? Hã? Está um a um. Aonde? Eu falei Fusca Azul para você quando a gente estava lá no... Sim, nós somos dois adultos que brincam de Fusca Azul. Nos juntos. Próximo ponto. Segurança. Se você está se perguntando, você não está com medo de ficar gravando no Rio de Janeiro, no Botafogo? Eu não sei se aqui é muito perigoso, pelo que eu pesquisei, aqui não é uma das regiões mais perigosas. Ela é perigosa, ok. Mas tipo, essa região aqui eu estou sentindo mais ou menos que nem a Bela Vista, que é onde a gente mora lá. É um bairro que tem bastante coisa, bastante coisa que a gente pesquisou, que a gente quer ir, tá? Por aqui. Tipo, coisinhas interessantes. É, então... E é um bairro bem meio que undergroundzinho, assim, não é tão chiquezinho, gourmet. Aparentemente, né? É, igual Copacabana, que é o bairro que eu mais, tipo, fiquei em alerta por enquanto. Segurança aí em São Paulo, a gente acabou escolhendo o bairro da Bela Vista, que eu até comparei mesmo com o Botafogo, que tem essa vibezinha, tudo, mas hipsterzinha e tal, porque atrás é a Paulista. Aqui é a Augusta. É perigoso. Mas o que mais acontece, por exemplo, é ciclista que normalmente está descendo aqui. Ciclista não, né? Bandido que normalmente está descendo aqui. Você está com o celular, alguma coisa, ele pega o seu celular e... vai descer e até dizer chega, porque é uma baita desidona. Esse é o maior tipo de furto que acontece aqui. Só que também, à noite, acaba sendo outra história. Eu moro aqui faz um tempo já, eu vinha da faculdade numa rua lateral aqui, que é a rua da Consolação. A gente chegava quase meia-noite em casa, e aí a rua estava vazia, e aí três caras só tiraram faca da... sei lá onde, e tentaram me assaltar. E eu meio que saí correndo até a Paulista, fugindo, graças a Deus. Eu nunca fui assaltado aqui, mas não foi por falta de tentativa. Então, eu acho que é muito parecido o Rio com o São Paulo nessa parte turística em relação a isso. Se está de manhã, não tem problema. Se está à noite, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas não é nada, meu Deus do céu. Porque é isso, cariocas me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas uma coisa também que é interessante de falar é que São Paulo tem menos arrastões. talvez o Rio tenha mais esse fator aí de medo. Aqui em São Paulo tem também, só que é muito mais... acho que é menos comum de acontecer do que um arrastão em Copacabana, por exemplo. Tem esse adendo. Mas ponto para os dois. Acho que a segurança dos dois está muito parecida. Mas agora, esse era um ponto que eu estava muito curioso em fazer. Eu precisava saber qual cidade tem a melhor pizza. Por quê? Porque eu amo pizza. É isso. Do lado carioca, a gente escolheu a Broto Pizza, que fica no Botafogo mesmo. E a gente usou o método marguerita, porque se o restaurante faz marguerita bem, ele faz qualquer coisa bem. E estava certo. Estava muito gostoso. Assim como a pizza de queijo, 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 queijo. Que pizza gostosa. Ela estava para a gente perfeita. A massa bem tostadinha. Se a pergunta era se o Rio sabia fazer pizza boa, sabe sim. Mas agora vamos para São Paulo. A gente decidiu ir na Brasa Elétrica. O que a gente foi era na unidade da Augusta, mas a Brasa Elétrica tem em vários cantos da cidade. E lá a gente fez a mesma coisa. A gente pediu uma marguerita, mas a outra pizza diferente foi uma de peperoni. Massa fina, fermentação natural, bem tostada, recheio muito bom, nada a reclamar. Mas a diferença que eu tenho que falar aqui é que São Paulo vence na quantidade. E nem só pizzeria não. O Rio tem muita coisa, muita diversidade gastronômica, mas só que São Paulo, nesse quesito, é muito forte. Você acha a mesma qualidade no Rio, só que em menor escala. Ponto para São Paulo. E agora vamos falar um pouquinho de transporte público nessas regiões. Bem mais vazio que Botafogo ontem, né? A gente hospedou em Copacabana e pegamos o metrô algumas vezes lá no Rio. Antes de fazer o Rio Card no VLT, a gente usou o próprio celular e depois recarregamos o cartão. Os trens são bons, tudo normal, para cruzar essa região outra turística da Zona Sul, mais centro, o metrô e o VLT vão funcionar super bem. E eu posso dizer a mesma coisa de São Paulo. Toda essa área turística é muito mais que bem atendida por metrôs. A gente saiu da Paulista, por exemplo, pegamos a linha verde, paramos na Paraíso, trocamos para a linha azul e fomos até a estação Japão Liberdade. Ponto para as duas cidades em relação a isso. Da mesma forma que a gente pegou um trem para ir para um bairro talvez mais turístico do Rio de Janeiro, que é Santa Tereza, a gente pegou um trem... a gente pegou um metrô para vir no bairro, talvez um dos bairros mais turísticos de São Paulo, que é a Liberdade. E são rolês muito diferentes. O de Santa Tereza é muito um passeio pela história do Brasil. Você realmente se sente anos 60, 70, sei lá, naquele bondinho, com aquela arquitetura e tudo. Na Liberdade você se sente, não no Japão, não é tão parecido assim com o Japão, mas você se sente numa coisa, numa vibe de uma outra cultura mesmo. Tem muito restaurante asiático, chinês, taiwanês, japonês, obviamente. Eu acho que essa é a grande diferença de São Paulo para o Rio. Então, resumindo essa briga de bairros turísticos, se você quiser ter uma experiência bem Brasil, o Rio com certeza é para você. Se você quiser ver uma cultura diferente em cada canto que você for, São Paulo é para você. Não existe certo e errado nisso, tá? Mas eu vou dar ponto para São Paulo por essa diversidade cultural. Então, em teoria, São Paulo venceu, né? Mas, se algum turista fosse perguntar para mim, São Paulo ou Rio de Janeiro para passear? Qual que você escolhe? Escolha o Rio de Janeiro. São Paulo é uma cidade muito boa, muito legal. Eu acho que eu não moraria em qualquer outro lugar que não São Paulo, aqui no Brasil. Mas ela é uma grande metrópole. Você consegue achar em outros cantos do mundo uma cidade parecida com São Paulo. Rio de Janeiro, a vibe que ele traz é muito particular dele. Então, talvez eu escolheria o Rio de Janeiro para turistar se eu não conhecesse as duas cidades por causa disso. Dá sentido? Isso agora igualou? Igualou. Mas ainda tem mais uma coisa. Isso daqui é uma bolacha. Calma, carioca. É brincadeira. E eu quero lembrar que esse vídeo é uma opinião. Eu queria muito ouvir de você de forma educada, se puder, nos comentários o que você acha disso. E lembrar que a gente tem muito vídeo de São Paulo por aqui e alguns vídeos do Rio e outros que ainda vão sair. Se eu fosse você, eu dava um like aqui e me inscrevia para não perder nada disso. Tchau.